O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Ele vai chegar! Já tem que dar a dentro de a raiva! Vamos lá! Não! Não! Yep! Oh! Oh! Oho. Oho. Ohoho. Traga já, irmão. Fisca! Tchau! Tude me! Tude me! O que é isso? . . . . . . . E aí, pessoal, 2, 3, tudo bem? Vamos lá, meu carnaliz. Você vai sair? Não. Não. Vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.